Fala, conectados do YouTube! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um homem que, por ambição, faz um pacto com o diabo. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então, clique abaixo desse vídeo e se inscreva em nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Um homem, cansado da sua pobre vida difícil, da rotina do dia a dia de trabalho, das lutas, da falta de dinheiro, que geralmente acabava bem antes do final do mês, resolve que algo deveria mudar em sua vida. Sua vida com Deus já não existia mais. Ele não ia à igreja. Sua fé tinha enfraquecido ao ponto de ele não mais querer servir a Deus. Ele achava que Deus tinha a obrigação de lhe dar tudo o que ele queria. Então, ele fez uma invocação ao diabo. Se Deus não está me dando o que desejo, apelarei ao diabo, pensou aquele homem. E ao fazer uma invocação ao diabo, um grande barulho aconteceu perto dele. E o diabo lhe apareceu. Você me chamou, meu amigo? Quem é você? Perguntou o homem. Eu sou o diabo. Você invocou. E aqui estou eu. Para atender os seus desejos. O que você quer, meu caro rapaz? Eu gostaria muito de ter uma casa grande, um carro do ano, uma condição de vida boa que me tirasse de todo esse sofrimento terrível que é ser pobre. Só isso? Lhe disse o diabo com um sorrisinho irônico no rosto. O diabo então chamou aquele homem e lhe disse. Vem cá, me acompanhe. Te levarei a um lugar. Ao chegar no destino, o diabo lhe disse. Está vendo aquela mansão enorme ali, naquele condomínio fechado? Vamos entrar nela para você ver o que é ter uma vida boa. O homem ficou todo empolgado. E o diabo, sorrindo, então lhe disse. Eu te darei aquela mansão todinha com tudo o que tem dentro. Você será muito rico. Dará grandes festas. Nunca mais terá problemas financeiros. Mas eu quero algo em troca. O homem já estava com os olhos brilhando e pergunta. O que tenho que fazer para ter tudo isso? E o diabo então lhe responde. Está vendo aquele prego na parede da sala da mansão? A minha condição é que aquele prego sempre será meu. E eu possa fazer com ele o que bem eu quiser. Aceita? O homem achou bem estranha a condição. Mas a achou muito fácil. E aceitou o acordo. Passou alguns meses. E aquele homem ficou riquíssimo. Comprou aquela mansão que o diabo tinha lhe mostrado. Tudo era dele agora. Assim como o diabo tinha prometido. Para comemorar sua nova vida. Seu sucesso. O homem resolveu dar uma grande festa. Convidou todos os grandes homens de negócios daquela cidade. A festa corria muito bem. Quando de repente o homem entrou na festa com um pedaço de carniça podre. Terrivelmente fedorenta. E pendurou naquele prego que ficava bem no meio da sala. Na parte mais linda da casa. Logo o homem, agora muito rico e incomodado com o fedor e com as reclamações dos convidados. Chamou as seguranças. Chamou as seguranças e ordenou que esse tal homem fosse retirado da festa. E aquela carniça retirada do meio da sua sala. E tudo fosse rapidamente higienizado. No entanto, aquele homem que pendurou a carniça no prego chegou bem perto do dono da casa e lhe disse. Lembra de mim? Eu sou o diabo. Lhe dei tudo isso aqui que você tem com a condição de que aquele prego sempre seria meu. E eu pudesse fazer dele o que bem entender. Hoje, vim cobrar meu direito. E essa carniça não poderá sair daquele prego a menos que eu queira. Com todo aquele fedor na sala da mansão, todos os convidados se sentiram incomodados e foram embora. Ficando aquele homem sozinho. Tendo de suportar dia após dia tudo aquilo que o diabo quisesse pendurar naquele prego. Irmãos, não podemos permitir que o diabo tenha sequer um prego em nossas vidas. Se permitimos que ele tenha, mesmo que seja um pedacinho dela, uma pequena parte, ele poderá transformar a nossa vida nas coisas mais desagradáveis que possamos imaginar. Ele pendurará, mais cedo ou mais tarde, as piores coisas possíveis para destruir a nossa paz. Sabemos que o inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Que possamos fechar todas as brechas, quebrar toda a legalidade e nos apresentarmos ao Senhor como obreiros aprovados. Que não tem que se envergonhar, que anda de cabeça erguida e que maneja bem a palavra da verdade. Decida eliminar da sua vida todo o direito dado ao diabo, de forma consciente ou inconsciente, e restaurar os muros que nos protegem. Você que está vendo esse vídeo, jamais faça pacto com o diabo. Tem um ditado antigo que diz, Por mais difícil que seja a sua situação que você está passando hoje, tenha fé em Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele sim vai te dar tudo o que você precisa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha ele com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.